Música 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 Enquanto o Caio e o Vitor aparecem muito por jogar pelos lados do campo O que tá dando show, Vinícius Tobias Música Eita, Vinícius Tobias Fez um lindo drible, Matheus Martins Mais um drible Olha de novo o lance do Vinícius Tobias Minha Nossa Senhora Que drible espetacular Um elástico Música 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 O que a gente ia ver no final do primeiro tempo isso, né, o Brasil Trás de novo para Pere Martínez Música Trouxeram, né, seus meninos pra cá pra ver o Brasil Isso não é nada sencillo Música 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 Chega no domínio aqui A seleção do Uruguai Linha de fundo, cruzamento, desvia Este é Romero, Romero para Elias Elias com Alex Lopes Parte do jogo quando tomou a virada ali A seleção do Equador Oferecendo menos perigo Daqui a pouco ele fala Para o Brasil, na seleção principal Tem Danilo E vem junto o Vitor Roque Jovem revelação do Cruzeiro Que agora defende o Atlético Paranaense Este é o Vinícius Tobias E na esquerda Pucci Para a pelota para Pucci E ganhamos justo Pucci Pendeira escanteio para a seleção brasileira Essa recebe a reclamação do Marcos Leonardo Sal número 21 Se não me equivoco Efetivamente que vai partir De Realizando Buscando o jogo Aproveitando Grande jogada Os dois caírem O jogador é que Lhe escanteio O time de escanteio Seleção brasileira Vinícius Tobias Na linha de fundo Cruzamento de cabeça André Santos Para fora Sem padre No fútbol Para o Barcelona Vinícius Tobias Ele vai para o Gujonsen Acho que Sem ver Se Gujonsen É Álvaro Por altura Do Botafogo Matheus Nascimento Do lado do Vasco No Marlon Gomes Que também pode estar sendo observado Pelo técnico Do Vasco Da Vem Brasil Na frente Cai O cruzamento O Vinícius Tobias E mais uma vez O Kaique Fernandes Aparecendo antecipante Vamos O remate de Álvaro Echa aí A vista Vinícius Vinícius Tobias Que ela pode colgar Vamos ver Vinícius Tobias O balão de Vinícius Ao centro O ano que vem Na Copa do Mundo Abre o jogada Está livre de marcação Vinícius Tobias Cruzamento Na grande área Vitor Rocha Vamos a Peter Que vai encarar A Puig Peter Metindo profundidade Para Vinícius Tobias Com Pérez Bem realidade Dos seus clubes No Brasil Fora do Brasil E vem Brasil de novo Matheus Na parte derecha Para Vinícius Vinícius em largo Buscando a cara Equipes Aí o Vinícius Tobias Passa para em cima da bola Você com ele no detalhe Para cima Do James Boni Cruzamento Na grande área Vai sobrar Você vai acompanhar Com a narração do Reginei Moreira Toda a equipe da TV Tu quer fazer o quinto Não sai de cima o Brasil Tobias Ele era no estádio Kleber Andrade Para conquistar o torneio internacional Sub-20 Ele sabe dar o lançamento Quebrar as linhas através do passe Então tá Inglês Balão para Vinícius Pausa de hidratação Nós diríamos nós Nós diríamos nós Inverte o jogo Lá da direita Já teve E também deu um passe Para o primeiro gol Tá se apresentando muito bem O Alas Então se der espaço Lá da direita